O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete representantes da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, na manhã desta terça-feira. As duas instituições assinaram um termo de cooperação. Por meio da parceria, serão feitas publicações, palestras, cursos e outras ações que levem a um resgate da memória de juristas sergipanos, que também atuaram como parlamentares. Segundo a presidente da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, Adélia Moreira, muitos desses juristas já são reconhecidos fora de Sergipe, mas é preciso valorização no próprio Estado. Sergipe já produziu e produz até hoje grandes talentos, só que muitas vezes esses talentos são reconhecidos fora de Sergipe. Tobias Barreto de Menezes é um exemplo. Tobias Barreto é objeto de grandes estudos e reconhecido internacionalmente como um dos maiores juristas do século XIX. E muitas vezes, quando nós falamos fora do Estado em Tobias Barreto, todos ligam a Escola do Recife. Por quê? Porque ele viveu uma parte de sua vida lá. Mas ele trabalhou também aqui em Sergipe, professor de latim, e era um talento vigoroso e mentor de vários juristas do século XIX e do século XX. Ele é conhecido, inclusive conhecido na Alemanha e nunca tinha saído do Brasil. Ele é conhecido pelas suas ideias. Também Silvio Romero, um gomercinho do Bessa. Então, não só é uma parceria que promete muito, é uma parceria de sucesso. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter resultados profícuos. Membros da Academia, que também participaram do momento da assinatura, destacaram a importância das ações que serão desenvolvidas por meio da cooperação técnica. O objetivo com a Assembleia Legislativa é resgatar a memória dos patronos da Academia que um dia foram membros do Parlamento. Então, é um exemplo de Gumercinho do Bessa, que é o nome do fórum e tal. Mas o Gumercinho do Bessa era deputado da província, da Assembleia, e a primeira constituição do Estado do Sergipe foi da lavra do Gumercinho do Bessa. Então, o papel da Academia é preservar a cultura jurídica e, através da pesquisa, depois, devolver à sociedade esse fruto dessa pesquisa, tornando permanente, obviamente, e divulgando a memória da cultura jurídica do Estado do Sergipe. Mas resgatar a riqueza cultural jurídica do Sergipe é algo que estamos a dever. E a Academia Sergipana de Letras Jurídicas tem essa preocupação e vem em busca da Assembleia, que é um órgão público que tem também a missão de difundir e divulgar a cultura sergipana. E a gente fala da cultura jurídica. Ora, quando a gente não olha para trás, a gente não vê nosso passado, a gente não compreende por que chegamos e dificilmente conseguimos enxergar onde podemos ir no futuro. Eu acho que esse termo de cooperação vai muito contribuir para a história de Sergipe, mas não só essa, para formar uma consciência das gerações futuras, para compreender essa vocação pela cultura que Sergipe tem. Aliás, Olavo Bilac dizia que se Minas dá leite, se São Paulo dá café, Sergipe dá talentos. Não preciso dizer mais nada.